Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você vem chegando agora e não conhece este canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações e deixe o seu like que é muito importante. Mais notícia aqui do mundo, ou por que não dizer, de todo o nosso país. Mas, este Brasil que precisa mais de justiça, as leis tem que ser mais severas. Você vai entender tudo isso que eu estou falando e muito mais a partir de agora. Notícia da noite. Infelizmente gente, uma notícia triste acaba de chegar até nós, desta pequenina que está em estado vegetativo. Vocês vão entender tudo nesse exato momento. Casal é condenado por deixar beber em estado vegetativo. A criança foi spam e teve a cabeça batida contra a parede. Por quem? Pelo padrasto. O tribunal de justiça de Goiás condenou um casal por ter ex-pam uma criança ao ponto de deixá-la em estado vegetativo em Senador Canedo, região metropolitana da capital Goiânia. A pequena Natasha, de 3 anos de idade, foi espancada em fevereiro de 2020 e sofreu grave dano neurológico por causa dos traumas que sofreu na cabeça. Devido à lesão, ela não anda, não fala e se alimenta por sonda. A condenação dos culpados saiu nesta quinta-feira, dia 3, e foi feita pelo juiz Diego Custódio Borges. Segundo as investigações, o padrasto da BB, Renato de Paula Santos, teria sido responsável pelas agressões. Já a mãe da criança, Letícia, sobrinho da cruz, teria visto a cena e não impediu que ela ocorresse. Abre aspas. Graças a Deus consegui comprovar que minha neta não sofreu queda no banheiro. Ela foi brutalmente espancada pelo padrasto e pela mãe. Dois monstros. Não é a pena que a gente aguardava. A gente queria mais, mas ainda podemos recorrer. Fecha aspas. Contou a avó paterna, Rejane Gouveia, ao Metrópolis. A avó, inclusive, gerencia um perfil no Instagram, na qual conta a história, mostra a rotina de superação de Natasha e pede justiça por ela. Renato foi condenado a oito anos e seis meses de prisão. Deve ser preso de forma preventiva imediatamente. Além de lesão corporal grave, ele chegou a ameaçar uma vítima durante as investigações. Olha só, gente, que triste. Mas, eles foram condenados. Já Letícia foi condenada a seis anos e três meses de prisão à mãe da garota, com cumprimento inicial no semiaberto, que é um absurdo. No entanto, o casal ainda pode recorrer da decisão. Letícia poderá recorrer em liberdade e não será presa de forma imediata. Abre aspas. Dei uma surra. Pouco depois de espancar Natasha, na manhã, 16 de fevereiro de 2020, Renato foi até uma mercearia vizinha e disse para o proprietário que tinha dado uma surra na criança de três anos de idade. Algumas horas depois, no mesmo dia, por volta do horário de almoço, Natasha começou a ter convulsões. Renato saiu gritando por ajuda, enquanto o bebê se contorcia no colo de Letícia. Natasha foi levada até uma unidade de pronto atendimento, UPA, de senador Canedo e, em seguida, transferida para o hospital de urgências, governador Otávio Lages, UGOL, em Goiânia. O estado de saúde era grave, com traumatismo craniano. Mais tarde, após cirurgia, o laudo foi de sequela neurológica definitiva. Infelizmente, gente. O caso só foi parar na polícia, quase um mês depois da agressão, quando o pai biológico de Natasha descobriu toda a violência. Ele, então, decidiu registrar um boletim de ocorrência. Infelizmente, gente, a garotinha de apenas 3 anos de idade está vivendo no estado vegetativo. Porém, uma notícia boa. Os culpados foram presos, aí condenados, por cometerem esse absurdo com essa pequenina. Se você tem uma opinião formada, gente, deixe aqui nos comentários, deixe aqui no vídeo e o seu comentário será respeitado. Muito obrigado por sua audiência. A qualquer momento, voltaremos com mais notícias. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.